E aí E aí E aí E aí E aí Boa lá Boa lá Boa lá Imania Bola, de mana McDonald's A Bionna está pegando, Bionna. A Bionna, a Bionna. A Bionna está pegando a mão de bola, hein? A Bionna está pegando. A Bionna está pegando. A Bionna está pegando. Não solta mais a esse. Agora agora. Agora. Aí, ó. Jabalha, trabalha agora. Jabalha, trabalha agora. Trabalha aí agora Fabiana Fabiana, não roda muito Para Ó, vai de boa Vai, vai, vai Vai, um gol Boa Tá certinho Tá certinho o trabalho aí, ó Ó Fabiana Fabiana Manga tá beleza Você segura aí agora Trabalha aí agora Não solta a manga, hein Não solta a manga Vai, vai Pua, 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 pua Aí, pô Aí, ó Não solta a manga, Fabiana Não solta a manga Ixi, tá Aí, pô, trabalha o chão Trabalha o chão agora Trabalha o chão Trabalha o chão Ó Boa Manda segura Manda segura Isso, vai, vai, vai Isso, vai, vai Fecha aí Fecha aí Fecha aí Só administrando agora, Fabiana Só administrar Só administrar Só administrar E uma boa Vai batendo devagar Só administrar Só administrar Só administrar Toma a distância dela Agora, Fabiana Fabiana Ó Deixa que ela venha Deixa que ela venha Uma boa Deixa que ela venha Tá E aí Deixa que ela venha Luz